Alphine Não tivesse a carnauba, não tinha chapéu de paia Se não tivesse a chapa, não tinha o jogo de maia Esse joleiro papudo comigo se atrapalha Se um dia eu perder, sou capaz de vestir saia Sou capaz de vestir saia Fica boa, companheiro velho Alphine Alphine Viola, rigateira, barco escrito da Gerarda Sai cachorro Se não tivesse o burro, não precisava cangaia Se não tivesse o mar, também não tinha praia Muitos joleiro afamado, eu já vi tomando paia Quando eu canto as minhas modas É só parma que chacoaia É só parma que chacoaia Alphine 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 Viola, rigateira, dá com espírito de mulher de arco Sai cachorro Alphine Se não tivesse o inseto, não tinha o bicho lacraia O homem que não tem barba, não precisa de napaia Eu junto com meu parceiro, quando canta nóis não paia Já ganhamos de presente De uma bonita medaia Uma bonita medaia Vai falando de 18, língua, viola Alphine 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 Não trabalha